Só para você ter uma ideia do que é a tradição, eu fui para o Barcelona, a camisa era manga comprida. A gente fazia assim. Aí o Barcelona, no verão, resolveu fazer uma camisa de manga curta. Nós entramos no campo, a vaia foi um troço, tivemos que voltar e botar a camisa antiga. Hoje em dia, você vê cada hora, você vê uma camisa diferente. Aí agora, agora o negócio é sério agora. Puta merda, mas isso que eu falava, você jogava com a 8, né? Normalmente eu jogava com a 8, mas eu vi fotos de você com a 10. Não, eu jogava com a 10 também. Acontece, por exemplo, no Madrid, 10 eram Cuscas, 9 eram de Estébola, e que já estavam jogando lá. Quando eu ia chegar, eu tinha a camisa deles e me dava. Porque na nossa época, era de 1 a 11. Não tinha esse negócio de 20, 30, 40, não existia. Era 1 a 11, porque não tinha substituição. Então, no Barcelona, quando eu fui, eu jogava mais com a camisa número 8, embora eu jogasse pelo lado esquerdo, porque eu sempre joguei mais pelo lado esquerdo. Mas tinha o número 10, que era um cara muito bom, que era o Luiz Ito Soares, que já estava lá e que já usava a camisa 10. Eles não iam tirar a camisa deles e me dava. Aí eu entrei, jogava com a 8. Mas às vezes eu jogava com a 9 também. E variava, né? Quando veio o Cuscas, eu jogava com a 9, sabe? Você é um, todo mundo fala que é um conhecido contador de causas, né? Vários eu já ouvi, não sei se são verdadeiros ou se já viraram lendas, né? Mas tem uma história do time do Corinthians, que foi jogar contra o Matonense. Parece que você chegou no bestiário, botou um quadro negro e botou o nome de todos os jogadores do Matonense e perguntou aos jogadores do Corinthians. Vocês conhecem alguém daí? É o jogador? Ah, não sei, não. Conheceu. Então entra lá e ganha esse jogo logo? Não, eu disse, não foi bem assim. Eu digo, olha, na área da preleção, eu digo, eu acho que eu vou fazer uma perda de tempo fazer uma preleção aqui. Porque esses jogadores que estão aqui são todos desconhecidos. Como é que um time de jogadores de seleção e tal vai entrar no clube preocupado com eles? Não pode. A gente tem que ter, né, a certeza absoluta de que somos superiores e vamos ganhar. Mas não falei, não diminuiu os outros, não. E disseram que, mas foi 3 a 0, parece que o Matonense foi 3 a 0 e você ficava no... Mas nós não estávamos jogando com o time principal. É verdade, não estávamos. Nós estávamos jogando com o time, um time misto, assim, os melhores jogadores não estavam, entende? E foi no campo deles. Não foi em São Paulo, não. Foi lá... Foi em Matão. Campo apertado e tal, entende? Gente pra caralho por cima das grades. Não era nem alambrada aquela merda. Grade e tal. E na realidade é o seguinte, reserva é reserva. Reserva é reserva. Não tem reserva igual a titular, não. Isso aí é besteira. E é por isso que você sempre falou essa história. Essa quem contou foi o Gilmar Fubá, né? Ele falou que você ficava lá falando para os caras, vocês são reserva, vocês são piores que eles, né? Não, isso eu falei para o Marcelinho. O Djalminha estava jogando lá no exterior. E o Marcelinho estava começando. O Marcelinho estava no banco. Eu levei ele, botei ele no banco e tal, que tinha substituição. Aí eu dei um... Reclamei com o Djalminha. Ele falou que o Djalminha não dá, tem que ir. Aí ele começou a rir. Está vendo? Olha lá, está falando. A gente está aqui, o cara está lá fazendo merda. Eu digo, Marcelinho, fica caladinho aí que tu é reserva dele. Mas o Marcelinho era... O Marcelinho, ele era tão safado quando ele começou. E quando eu cheguei no Flamengo, ele estava suspenso. Trinta dias que ele fez tanta confusão que suspenderam ele e botaram ele treinando num outro campo. Depois é que eu trouxe ele. Mas ele era terrível. Agora jogava bem. Chutava que era uma beleza. E você também foi campeão pelo Brasileiro, como técnico, pelo Bahia. Foi pelo Bahia. Parece também que teve umas histórias folclóricas, isso é lá. Tinha um jogador que estava muito balão. Jogava a bola para o alto e você chegou para ele e falou assim, a bola é feita de quê? Não, não fui eu não. Isso aí é o Gentil Cardoso. Gentil Cardoso é que... Totalmente a história. É o Gentil Cardoso é que dizia. Dizia, meu filho, a bola é feita de quê? De couro. O couro vem da onde? Da vaca. A vaca come capinha aonde? No chão. Então deixa a bola no chão. Isso aí, Gentil Cardoso. Não fui eu. E com a história que você se desentendeu com o Romário, no vestiário. Não, eu estava entrando no Flamengo. Era o primeiro jogo. O nosso supervisor era o Apolinho. Era Apolinho e eu o treinador. E nós fomos para o campo e o Flamengo não vinha bem. Mal. Por isso que eu fui. Noventa e cinco, né? É, por aí. Aí, o presidente me chamou e disse assim, eu falei assim, não vou botar um cara desconto. Você tem que nos ajudar. Tem que vir para cá de qualquer maneira. Mas o time está ainda tão mal? Não, você é Flamengo, tem que ir e tal. Aí eu fui. Quando chegou no intervalo do jogo, contra o Atlético Mineiro, eu nunca mais me esqueci. Nós estávamos perdendo de um a zero, jogando mal. Era o primeiro jogo. Aí o Romário entrou no vestiário e puto dentro da roupa, porque ele disse, porra, o caralho, esse tipo está uma merda. No final, quem paga a conta sou eu, caralho. Começou a descascar em cima dos caras. Eu digo, Romário, isso aqui já é ela. Antigamente era assim. Agora não. Agora, no intervalo, quem fala sou eu. E acabou. E eu não estou pedindo a opinião de ninguém. Ele falou qualquer coisa, aí eu fui para perto dele, né? Naquela época era jovem, forte, já disposto a uma merda qualquer. Ele voltou para o segundo tempo. Nós ganhamos de dois a um e ele fez os dois golpes. Aí, tudo bem. O Apolinho me chamou e disse assim, Varejo, tu baixinho quer falar contigo. Aí, eu chamo ele. Aí, ele veio e falou comigo. Diz assim, eu tenho sido culpado de tudo aqui. Então, eu fico puto. Os caras fazendo merda e eu que pago e tal. Por isso que eu perdi a paciência. Falei, mas você me desculpe. Não, tá bom. Acabou. Tá acabado e tal. Vamos jogar. O filho da puta fez um campeonato maravilhoso. Fazia cada gol do caralho. Aí, ele dizia, eu sacaneava, né? Ele dizia, fez algum igual a esse? Ele vinha na banca e dizia assim, fez algum igual a esse? Agora, como é que foi quando você foi para o Flamengo? Quem foi seu primeiro técnico no Flamengo? Quando eu cheguei no Flamengo, o técnico era o Flávio Costa. Mas o Flamengo não andava muito bem, não. Aí, eles demitiram o Flávio, que era um técnico famoso no Flamengo. E trouxeram o Fleitas Solis. Aí, foi com o Fleitas Solis que eu comecei a jogar. Porque ele quis fazer uma renovação, né? E eu comecei a jogar. No começo, eu não jogava muito porque... Eu tinha o CPOR. E o CPOR era domingo. Na época das férias, é sábado e domingo. Certo? Escolar. Mas, logo depois eu comecei a jogar e tal. Eu fiquei jogando o tempo todo. E no Flamengo, você jogava com qual camisa? Dez. Ah, é? Jogava com a camisa dez. Nove era o índio. Oito era o Rubens. Eu sempre fui dez no Flamengo. É mil. Um jogo ou outro. Por exemplo, na decisão do jogo do América, eu joguei nove. Porque o índio se machucou no treinamento. Aí, ele colocou o Dida. Ele me chamou e disse assim, Marista, eu quero que você me ajude aí. É a decisão. Joga pela direita que eu vou botar o Dida. Aí... As camisas ficavam pelas posições, entende? Era interessante isso. Porque só jogava de um ao onze. Não tinha goleiro vinte e cinco. Não existia isso. O goleiro era um. Em todas as equipes. E aí, eu joguei. Aí, algumas vezes, o algum estava machucado. O índio não jogava. O Rubens, por exemplo. Eu jogava com o oito e tal. Mas a minha camisa, mais tempo que eu joguei, era dez. Na Seleção Brasileira, eu era dez também. Só jogava com a dez. E aí, você foi tricampeão pelo Flamengo. Em 53, 54, 55? Fui tricampeão. Tricampeão pelo Flamengo. Perdemos o tetracampeonato num jogo lá em Niterói e tal. Poderíamos ter sido tetracampeões. Foi um jogo polêmico, né? Ah, não, polêmico. É. O juiz expulsou alguns jogadores nossos e tal. Muita briga. Sabe? Nós terminamos o jogo com oito, eu acho. Sabe? Mas a minha vida segue, né? E aí, você seguiu bem para você, né? E aí, você foi direto para a Europa. Não, eu estava na Seleção. Eu já jogava na Seleção, né? Já tinha ido com a Seleção para a Europa, fizemos uma excursão, voltamos. Aí, quando veio o campeonato, para decidir... Antigamente, não era como hoje. Antigamente, eles dividiam. Por exemplo, para ir para a Copa do Mundo, era... A gente tinha que se classificar com o Peru e a Venezuela e Brasil. Aí, a Argentina tinha mais dois ou três. Era assim, né? Então, nós jogamos com o Peru. Terminou o campeonato sul-americano. Nós fizemos o sul-americano em Lima. Ali, sim, reunimos todos, jogamos todos lá. Foi onde eu fiz os cinco gols contra a Colômbia. Que é recorde até hoje. É recorde até hoje. Aí, quando nós chegamos aqui, o... Quem que foi? Alguém se machucou. Nós ganhamos de um a zero. E o Didi fez um gol de Folha Seca. Aquela cobrança dele, né? E nós classificamos para a Copa do Mundo. Aí veio o campeonato. Eu recebi a proposta do Barcelona. O cara foi observar lá os jogadores, lá em Lima. Mas eu disse, não, só pode se decidir no Brasil. Eles vieram aqui. Aí, nós fizemos um acerto. Fomos a São Paulo, inclusive. Eles fizeram o acerto. O meu contrato tinha terminado com o Flamengo e eu tinha passe livre. Naquela época, eu vendi o meu passe para o Barcelona, entende? E... Aí... Fiquei lá pelo Barcelona, né? Eu queria jogar a Copa do Mundo em 58, porque era eu o titular. Não tinha Pelé. Eu nem conhecia Pelé. Mas aí o Barcelona não pôde me ceder, porque como ele não estava... A Espanha não se classificou para a Copa do Mundo, o campeonato lá não foi antecipado. Aqui, por exemplo, anteciparam para poder treinar, seleção, fazer jogos e tal. Lá, não. Aí, quando o... O Galo Nascimento foi lá, pedia a minha dispensa, eles não dispensaram. Aí, quando eu fiquei livre, o Brasil já estava na Europa, já estava com o time todo. Mas você, se soubesse que você não ia ser liberado, poderia... Eu acho que não. Eu teria ido. Teria ido, né? Teria ido, sabe por quê? As propostas já começavam a ficar muito boas, entende? A vida era difícil. Você sabe que a vida sempre foi difícil. Então, a gente viu uma oportunidade de melhorar de vida. Você consegue imaginar como é que seria você e Pelé jogando juntos na seleção? Para te dizer a verdade, eu não conhecia o Pelé. Eu, quando estava jogando na seleção e fui-me embora, o Pelé estava começando lá no Santos. Eu nunca tinha visto o Pelé. O Nascimento disse para mim. Disse, você vai jogar com os curinhos lá, que é uma beleza se você for. Tu vai ver. Só que tu não vai ser o 10, tu vai ser o 9. Eu falei, ah, não tem problema não. Mas aí o Barcelona só me cedia. E só terminou em junho o campeonato lá, a Copa. Aí o Brasil já estava na Europa, já estava preparado, já estava tudo. E você foi conhecer o Pelé depois de um jogo contra o Santos e o Barcelona? Foi. Ali que eu conheci ele. E como é que foi essa apresentação dele? O primeiro jogo, nós tivemos dois jogos contra o Santos. O Santos estava numa excursão. O Santos ganhou de 6 a 2. Mas o Barcelona jogou com um time misto. E eu joguei esse jogo. Sabe? Joguei esse jogo. E é um fato interessante, que ele me perguntou, eu digo, olha, eu posso dar muita explicação que eu estou aqui. Aí ele chamou o zagueiro e disse, olha, você tem que marcar um escurinho lá, muito rápido, bom jogador e tal. Não deixa ele chegar perto da área, pegar a bola, tudo bem. Esse rapaz chamava-se Rodri. Ele até está muito doente no Barcelona. Aí, mas tinha o Coutinho, que também era um neguinho pequenininho, que jogava pra cacete. Aí, no intervalo do jogo, os dois fizeram miséria, né? Fizeram gol. O treinador chamou e disse, porra, você não me atendeu? Eu disse pra você marcar e ele disse, qual? Qual deles? Tinha dois escurinhos lá, impossíveis. Mas depois, na volta da excursão, o Santos excursionou. Na volta, o empresário arranjou uma revanche. Aí, nós jogamos com o time principal. Nós ganhamos de quatro a três. O time do Barcelona era bom também, mas o time do Santos era muito bom. Qual era a escalação do Barcelona? Naquela época, eu me lembro que a linha era terrada, que era da seleção, terrada. Ainda não jogava os húngaros. A terrada, eu, Martínez, um paraguaio, Soares e Manchon, um catalão. Mas depois, o Barcelona contratou, né? O Coxes e o Sibica. Eles aí entraram no time. Eles entraram. E qual é esse gol que você fez que é considerado mais importante da história lá do Barcelona, que foi um gol que interrompeu a sequência do Real Madrid, né? Esse gol, o Real Madrid, ele ia ser hexacampeão e ia disputar para chegar a hexacampeão. Já era na fase semifinal. Nós jogamos em Madrid e empatamos. Aí fomos jogar em Barcelona. Precisava ganhar. O jogo estava um a um no segundo tempo. Aí fizeram um lançamento para o nosso lateral e ele saiu correndo. Eu estava mais atrasado. Quando ele chegou na linha de fundo, ele deu um chute à meia altura. E eu vinha correndo. Quando eu fui chegando, eu vi que no pé eu não chegava. Eu aí me joguei. Mas me joguei. Como eu vinha com muita velocidade, eu subi bastante, entende? É diferente quando você está parado e vai no chão. E o goleiro também se jogou. Então, a foto, eu estou no alto, ele está aqui e eu estou cabeceando a bola. E é um gol histórico na Barcelona. O rapaz, o cara que fez essa fotografia, ele vendeu a fotografia para o mundo inteiro e ganhou o dinheiro para caralho. E você, como é que você vê isso? Eu, sem brincadeira, quem gosta de futebol acha isso, assim, sensacional. Você conseguir ter sido ídolo de duas potências mundiais de futebol, né? Real Madrid, que já eram potências nessa época hoje. Como é que você acorda e você pensa? Eu vou dizer, no Barcelona eu acho que eu fui mais do que no Real Madrid. Até por causa de problemas de lesões. Logo que eu cheguei no Real Madrid eu tive uma lesão muito séria no joelho. Eu fiquei muito tempo. Naquela época a medicina esportiva não estava tão avançada. Então, eu fiquei no Madrid sempre com um certo problema, entende? Mas jogava. Fazia, né? Jogava bem. No Barcelona não. No Barcelona eu estava inteirinho, né? Aí jogava muito. Mas foi campeão pelo Real Madrid? Não foi tricampeão? Fui tricampeão. Mesmo assim, né? É. Só que o time do Madrid já era um time cansado. Na Copa Europa nós perdemos a final para o Inter, acho que foi o Inter de Milão. A final da Copa Europa. E esse jogo... Nós fizemos um jogo do Campeonato Espanhol, no domingo. E o cara me deu uma porrada violenta. Que eu fui para lá, não pude treinar e na hora eu não pude jogar, entende? Causou até um pouco de mal-estar, porque o treinador era um filho da puta. Ele achava que eu estava fazendo corpo mole, mas não era não. Eu estava machucado mesmo. E nós acabamos perdendo. 3x1 e perdemos a Copa Europa. Eu perdi duas Copas Europa. Perdi uma com o Madrid e outra com o Barcelona. Perdemos para o Benfica, 3x2. O jogo que eu chutei no final do jogo, a bola bateu numa trave e na outra e voltou na mão do goleiro. Correu assim e voltou na mão do goleiro. Era 3x3 e ia para a prorrogação. E você ainda é o maior artilheiro do Barcelona? Brasileiro, senhor. Hoje o time do Barcelona é muito superior aos outros, que na nossa época não era. Dizia um pouco disso, sabe? Era duro. Você ganhava do Atlético de Madrid? Porra! Lá em Madrid era muito difícil. Arrancar um empate era bom negócio, entende? Os times eram mais fortes naquela época. Você jogar em Bilbao, porra, Bilbao era foda, entende? Hoje não é. Hoje o Barcelona está muito superior aos outros. Sabe? Muito. Aconteceu uma coisa interessante. O Madrid e o Barcelona pegaram tudo. Tudo. Televisão, rádio, tudo aí, Madrid, Barcelona. E você sabe que viver de sócio e renda... No norte da Espanha. Chove pra caralho. Foda. Quer dizer, não tem sociedade. Não tem os clubes também, entende? Eles não têm. Hoje em dia já está melhor, já tem mais e tal. Valência melhorou, o Atlético de Madrid está fazendo uma campanha boa. Entende? Mas não é. Hoje em dia o Barcelona é muito superior aos outros. E você acha que no teu time entraria quem? Messi ou Cristiano Ronaldo? Ah, no nosso time, quem entraria melhor era o Messi. Porque o nosso time era mais de toque de bola, entende? A gente tocava bem. Já era, né? Já era, já era. Tinha o Soares, por exemplo, que ganhou até o melhor jogador europeu. A gente tocava bem a bola. Coxes, por exemplo. Puta que pariu. Jogava bem pra cara. Cubala, jogava bem. Entende? A gente não... Não era um time de brigadier, não. Um time de jogo mesmo. A gente jogava. Jogava. E você, sempre pelas histórias que eu escuto assim, você era um jogador, um técnico, né? Rigoroso, assim. Porque você tinha paciência às vezes com a cara que não jogava. Parece que você chegava no campo e falava assim, cara, vou te explicar como é que se faz. Ia lá e mostrava. Não, quando era mais não. Quando eu comecei, eu tinha deixado de jogar. Entende? Então, eu ainda estava em condição de jogo e tudo. Então, a gente falava muito e tal. Quando o jogador abusava e tal. Fazia erros muito grosseiros. A gente procurava corrigir. Então, eu chutava muito bem, entende? Então, o cara chutava e dizia, ó meu filho, tem que chutar assim, porra. Entende? Aí tudo bem. Mas depois não. Depois com a idade você vai só na conversa e tal. Eu participava muito no começo dos treinamentos recreativos, entende? Jogava e tal. Com o tempo a idade vai chegando também. Aí você vai deixando. O que seria hoje quando você treinando algum jogador com esses times que estão aí? Você ia ter um ataque de estresse. É, mas a gente fica mais paciente também com o tempo, entende? Você vai ficando mais... É, você entende. Você procura corrigir, fazer as correções, fazer tudo e tal. Entende? Porque na realidade, na nossa época, a divisão de base tinha muito bons treinadores. Eram ex-jogadores de um modo geral e tal. Hoje em dia tem muito professor. Preparador físico. É, que passou para treinador e tal. E o garoto, ele precisa de uma imagem de quem está falando. Entende? Eu se chegar para fazer uma entrevista, em vez de eu ser entrevistado para fazer uma entrevista, o cara olha e diz assim, esse cara nunca entrevistou ninguém, por que vai me entrevistar aqui? Entende? Não, é verdade. Cada um na sua. Entende? Cada um na sua. Eu queria que você falasse do time campeão brasileiro, do Bahia. que foi um trabalho maravilhoso ali, né? Você lá na Bahia ali, né? Ali nós fizemos uma coisa que hoje aqui, em qualquer clube, não seria possível fazer. A não ser que ele já estivesse pronto. Quando eu cheguei lá em Salvador, eu disse para a direção, eu digo, ah, nós temos que fazer um time no Campeonato Baiano para chegar no Brasileiro pronto. Porque a ideia dos clubes do interior, de um modo geral, era o reforço para o Campeonato Brasileiro. Aí contratavam cinco, seis jogadores, entende? Eu digo, não, nós vamos aproveitar. Tem jogadores da divisão de base que são muito bons. Onde tiver uma deficiência, a gente vai buscar. E foi isso que nós fizemos. Nós fomos campeões baiano, entende? Preparando o time no Campeonato Baiano, já com vista ao Campeonato Brasileiro. E é muito difícil acontecer isso, entende? Muito difícil. Nos clubes menores. No clube grande, não. Normalmente, o clube vai, né? Mas tinha muito bons jogadores. O Bobô jogava muito bem. O Charles era um bom centroavante, entende? O Marquinhas. O Marquinhas era um ponta velocíssimo, entende? Velocíssimo. O goleiro Ronaldo? O goleiro era o Sidmar. Foi onde eu trouxe um goleiro. Porque o Ronaldo era muito ágil dentro do gol, mas ele era baixo. E o Campeonato Brasileiro, a gente jogava com times de boa estatura. Então, tinha que ter um goleiro mais alto. Eu trouxe o Sidmar. Só que aconteceu uma coisa interessante. O Campeonato não acabou em dezembro. Ele teve uma continuidade em fevereiro, janeiro e fevereiro. E o contrato do Sidmar acabou em dezembro. E o clube não quis reemprestá-lo. Aí entrou de novo o goleiro. E jogou bem. É um time rápido. O Bobô era muito rápido. O Charles era beledoso. O Marquinhos era muito rápido. Entende? O Paulo Rodrigues, eu trouxe ele do interior de São Paulo, do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele tinha um metro e noventa. Filha da puta, umas pernas compridas. Naquela época, a gente jogava com cabeça de área. Ele tomava conta dali. Era uma beleza. O Gil era um meio ofensivo. Muito ofensivo. Entende? Então, ficou um time ofensivo. A gente não jogava para trás, não. A gente jogava para frente. Não tinha isso de, ah, vamos jogando. Vamos segurar aqui. Não, não, não. Vamos jogar. Vamos embora. Você acha que você é mais rei na Espanha ou na Bahia? Não, eu não sou rei. Eu sou um sul de todos os velhos. Não, eu não sou rei. É claro que as pessoas... Na Bahia, você é idolatrado. É. Ah, na Bahia, eu sou, né? Porra. Mas você sabe que no Santa Cruz, eles fizeram uma pesquisa, agora, há pouco tempo. Eu fui o maior treinador de Santa Cruz, eu ganhei. Agora, você chegou a treinar o Barcelona? Não. Não, né? Na Europa, eu não treino. No exterior, eu fiquei no Qatar. Fiquei 10 anos no Qatar. Ah. Mas você não teve uma seleção no Iraque? No Iraque, eu fui emprestado. Ah. Ah. O treinador do Iraque, que classificou o time, era o Jorge Vieira. E o auxiliar, era o Eduzinho, o irmão do Zico, o Edu do Zico. Eu estava lá em Qatar. Nós não nos classificamos, porque caiu contra Israel. E tinha aquela briga, né? Aí, o Sheikão lá disse, não, não. Nós não vamos jogar em Israel. E aí, não disputamos. Eu estava aqui, eu já estava em Qatar há cinco anos. E o meu time lá era foda. Ganhava de todo mundo, né? Ganhamos copa de gol. Ganhamos caceta. Aí, bateu o telefone, eu atendi. Era o Sheikão lá e disse, eu quero um favor teu. Eu disse, poxa, eu estou de férias, mas não tem problema não. Qual é o problema? Eu disse, eu quero que você ajude aqui o Iraque. Ajudar como? O Iraque está em guerra aí com o Irã? Eu disse, não. O treinador foi embora e eles me pediram, eles querem que você vá para lá. Os jogadores pediram, tudo, né? Como é que eu vou? Acabei indo. Aí, cheguei. Empatamos um, perdemos dois. Perdeu para o México. Um a zero. Podia ter classificado. Mas, aconteceu um troço muito chato lá. Quando a gente estava lá, já no México, fazendo a adaptação à atitude, veio a notícia, né? O meu irmão morreu, não sei o quê, na guerra. Estava na guerra, Iraque, Iraque. Aí, o jogador não queria jogar, ficava chato. Aí, eu tinha que mandar ele de volta. Aí, vinha outro. Aí, o time diminuiu muito o potencial dele. Mas, fez uma boa campanha. Você podia, agora, eu vou te mostrar aqui a foto. Porque, agora, a história é pelada, né? Pelada, que eu sei que você foi um grande peladino. E esse aqui é o time que você fundou. 18, no Irajaú. Ajudei. E aí, eu queria que você... A gente falasse aqui quem são esses jogadores. Bom, assim de cara, vendo, eu me lembro do Reginaldo, do Edson, do Betinho, do Ivo, do Fernandão... Não lembro aqui agora. Tião... Tião... Me lembro muito dele, esqueço o nome. Alfredo... Eu... Parafita... Não me lembro. Calasante? E Tarso. Não, esse aqui não lembro. Não, esse aqui não lembro. O nome não lembro. Lembro dele, mas não lembro o nome. Aqui também... Ah, Pandorga. Fernando Pandorga, me lembro. Tião... Vilmar, ponta direita. Zulmar. 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 É. Aqui é o Tarso. E esse primeiro aqui... Jadson. É o Jadson. Isso mesmo. Jadson. Esse time aqui... Nós começamos no campo do Confiança. Ali no... No Andara... Ali é Andaraí, né? É Andaraí. Mas depois nós perdemos ali o campo. Aí nós fomos lá para Urupaiti. Entende? Fomos para lá. A gente jogava tudo sábado à tarde. Os jogos eram sábado à tarde. Por quê? Porque eu já estava trabalhando. E eu tinha treino de manhã. Então, os jogos eram sábado à tarde. Às vezes, a gente botava um jogo domingo de manhã. Mas normalmente era sábado à tarde. Um domingo de manhã. Tem aqui... Eu estou aqui com uma pessoa que está dizendo que você precisava pegar a bicicleta para voltar de lateral, pô. É, espera aí. Fala com ele aqui. É o Tião Búfalo. Fala, Tião. Quem é, porra? Quem é, rapaz? Esse teu celular aí deve ser uma porcaria. Porque aqui no meu celular eu estou vendo você, porra. Com esse bigodão aí, porra. Sabe o que ele está falando, porra? É, a gente está contando as histórias. Eu estou com uma fotografia aqui na minha mão com aquele time antigo da gente, rapaz. É impressionante. É impressionante. Estou vendo você aqui, bigodão danado, uma cabeleira danada. Um abraço, tudo de bom. Vamos lá, vamos continuar. Quer fazer a foto também? Quer fazer a foto? Ele já pode estar pensando na foto também, não é? É, Lu? É, não. Tem aquela foto lá. Ele foi pioneiro antes do Vampeta. Vampeta. Vampeta também já contou muita história sua. Agora tem uma história que você que conta também, que o Marcelinho estava batendo um pouco com o Rincol. Aí o Ney, o goleiro, foi apartar. E você falou assim, deixa eles dois que são celebridades, obrigado. Você não é conhecido, deixa aí. Não, foi assim. Nós fizemos um jogo no exterior. Um jogo duro. E o vestiário era atrás do gol. Do lado direito lá. A gente estava aqui. Longe pra caralho. Quando acabou, o Osvaldo, o Osvaldo era meu preparador físico. Auxiliar. Acho que foi o Osvaldo. Veio correndo. E ele disse pra mim, ele disse, olha, anda depressa porque o Rincol vai enfiar porrada no Marcelinho lá. Eu digo, então vamos diminuir o passo aqui. Marcelinho era folgado pra caralho. Fogava com todo mundo. Porra. Deixa ele levar um cachucudo. Mas não deu, não. Não bateu. Só discutiram e tal. E o Vasco, que foto é essa aí? Você jogou no Vasco? Não, não. Isso aqui era um time do Andaraí. Do Morro do Andaraí. É o começo do Morro, né? Era o Barreira, chamava-se Barreira. Esse time aqui, chamava-se Barreira. Quem tá aí? Eu me lembro aqui de dois ex-companheiros. Eu me lembro muito deles, porque eles não moravam no Morro. Nós não morávamos no Morro, não. Nós morávamos ali, na periferia, por ali. Esse é o Serafim. E esse é o Arubinha. Os outros eu não tô lembrado, não. Eu me lembro... Esse eu me lembro dele, mas não do nome. Nome, não lembro. Porque a gente gostava de jogar pelada. Pela época... Onde tivesse uma vaga, a gente ia. E você jogou pelada até quantos anos? Até ir pro Flamengo. Não quando eu passei pro primeiro time do Madureira, não. Mas quando eu jogava no Juvenil do Madureira, eu jogava pelada também. Às vezes não tinha jogo. Aí eu ia jogar minhas peladinhas. Mas como veterano? Você jogou até quantos anos? Ah, veterano eu joguei... Eu joguei no nosso time, no Clube dos 18. Até... Até eu começar a viajar, né? Porque eu fui ser treinador fora do Rio. Aí quando eu voltava no Rio, não dava porque sábado e domingo tinha sempre jogo. Aí ficava difícil. Aí quando eu tinha férias, aí tudo. Aí eu ia. Nas férias eu aproveitava, jogava. Mas tem uma história que aconteceu até lá no Bar da Eva, que eu achei uma história linda, né? Que tinham dois meninos vendo um painel que tem lá com uma foto do estádio em Barcelona. E aí o menininho falava pro outro. É Wembley? O outro é Bamboneira? É Wembley? Bamboneira? Aí você tava ali, olhou e falou assim, não. Aí eles falaram, não, pode ser todos. Menos esse. É Wembley ou Bamboneira? Aí você ficou na sua, ficou quieto e falou nada. Eu fico pra lá com o pai e ficaram outros lá fora. Estão discutindo ali com o Evaristo. Ele falou, que isso, o Evaristo tá aí? Vou ligar pro meu pai, não sei o quê. Aí o pai foi lá com os garotos e falou pra você assim, o que que houve? Eles te respeitaram? Não, não, não. Só tô explicando pra eles do estádio aí. Então, o que foi, filho? Aí eu falei, não, eu falei que era o Wembley e ele Bamboneira. E aí? Ele falou, não, ele tá dizendo que é no campo. Pode ser tudo mesmo ou não campo. Aí ele falou assim, mas é. Aí o garotinho perguntou pra você, mas o senhor sabe. Porque eu fiz o gol na estreia, na abertura do primeiro estádio. O que? Essa história é bonita demais, né? O que que você acha que a mística da camisa 10, a camisa 10 hoje é banalizada? Não tem mais o... A pessoa não tem medo mais da camisa 10. Se você observar bem e for recuando no tempo, recuando no tempo, a camisa 10 tinha alguma importância, como as outras também, mas normalmente era a camisa de um goleador. Então, quem fez a camisa 10 realmente ganhar essa importância foi o Pelé. Eu joguei com a camisa 10. Eu joguei com a camisa 10. Eu fui artilheiro da seleção com a camisa 10. Mas ela se tornou reconhecida quando o Brasil ganhou o campeonato do mundo na Suécia. Aí você dizia, quem é a camisa 10? Aí é o Pelé. Entende? Eu fui artilheiro brasileiro no campeonato sul-americano. Mas ninguém ligava para o número de camisa. Entende? Não havia isso. Mesmo porque era uma obrigatoriedade jogar de 1 a 11. Você não podia botar outro número. O treinador podia mudar a posição das camisas do jogador, mas não podia fazer outra numeração. Então, eu acho que, na realidade, quem fez essa camisa 10 crescer foi o Pelé. Até porque ele fez alguns gols importantes e era muito jovem. Então, isso chamava a atenção. Um garoto de 17 para 18 anos chamava a atenção. E aí, depois, cada clube tinha uma camisa 10, não é? É. 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 A camisa 10 virou uma coisa importante. Só que, hoje, ela perdeu um pouco a importância porque tem jogo que não tem camisa 10. É. Verdade. Não tem. Você procura camisa 10 e não tem. Tem 35, 42. 45, 21, 44. Entende? Já teve um goleiro aí que queria cento e tantos, não sei o quê. Entende? Acabou. A mística da camisa 10, ela acabou. Entende? Onde ela persiste? Ela persiste na seleção no campeonato. Porque a FIFA não permite. Tem que ser de 1 a 22, né? 1 a 22. Mas, agora, por exemplo, tem goleiro, um terceiro goleiro e você tem que dar um número a ele também. Entende? Madureira. Mas, tem. Tem. Continua. A camisa 10 continua. Na seleção brasileira, por exemplo, quando você vê um jogador com a camisa 10, ela te traz boas lembranças, recordações, né? De grandes jogadores com o número 10. Não foi só o Pelé. Depois apareceu o Romário, por exemplo. Camisa 10 também. Fazia muitos gols, né? E outros grandes jogadores. Tá bom. Vamos fazer a foto? Quero dar uma foto. Agora é com ele. Agora eu quero conversar com o autorista. Agora. O negócio é o seguinte. Deixa eu te pegar pela mão, vem cá. Você vai fazer a foto? Não. Mas não vou fazer aqui não. Quero conversar com você. Vai fazer pelado não. Pelado é o de mesmo. Pelado é o de mesmo. Quero te fazer. Pelado é o de mesmo. Eu fiz essa foto do Ronaldo. Eu queria fazer uma coisa parecida contigo. É o Ronaldo, né? Vai mostrar meus peitos? Pode ser. Eu só não mostro a bunda. Coloca a visão.